Olá a todos, eu sou Fábio Goulart, filósofo da página filosofiahoge.com e no vídeo de hoje a gente vai falar da filosofia medieval. Essa parte da história da filosofia, que costuma muitas vezes ser negligenciada na sala de aula no ensino médio, que até os manuais de filosofia falam muito pouco dela, e sempre cai uma ou duas questões ali no Enem e pega todo mundo de surpresa. Na verdade a gente pode dar um panorama mais geral da filosofia medieval, que vai facilitar muito o entendimento de todos vocês, e é isso que eu pretendo fazer no vídeo de hoje. Então, ó, cafezinho, água, caderninho para anotação, caneta. Para que tudo isso? Para você assistir até o final e realmente se preparar para essa batalha que pode mudar a sua vida, que se chama Enem. Roda a vinheta! Filosofia medieval Podemos chamar de filosofia medieval a filosofia que se desenvolveu na Europa durante a Idade Média, entre o século 5 e 15. Sim, rapaz! Mil anos! Com este período, que foi marcado por grande influência da igreja cristã, nas diversas áreas do conhecimento, os temas religiosos predominaram no campo filosófico. Características e principais fações debatidas e analisadas pelos filósofos medievais. Então, se estiver falando, lá na prova dele, de um filósofo medieval, ele certamente discutiu uma dessas questões aqui. Então, relação entre razão e fé, existência e natureza de Deus, fronteiras entre conhecimento e liberdade humana, e a individualização das substâncias divisíveis e indivisíveis, o uno e o múltiplo. Então, essas foram as questões basicamente discutidas nesses mil anos. Teve outras, certamente, mas muitas foram queimadas, destruídas e etc. terão o hábito que teve muito nessa época. Então, o que nos chega até hoje, essas discussões, e muitas bem interessantes, bem acaloradas, como a gente até vai ver algumas aqui. Então, principais representantes, Santo Agostinho de Bipona, Averrois, que é um islâmico, um árabe, ele viveu um medíavo árabe, não cristão, Anselmo, Santo Anselmo, Albert Magno, São Tomás de Aquino, Dons Scotos, e o Guilherme de Ocre. Falando rapidamente deles, o Agostinho é o primeiro medieval, aquele, ele era um dos caras mais sábios do mundo antigo, ele se converte ao cristianismo, isso vai dar muita força ao cristianismo, e é o primeiro cara a questão de dar argumentos às ideias cristãs. Até então, o cristianismo ficava naquela questão de auto-justificar, era uma religião predominantemente dos escravos, a maioria eram alfabetos, etc. Daí que tem a conversão de Agostinho, ele traz uma série de argumentos para as ideias de Jesus e dos apóstolos, etc. Uma série de justificativas. Ele tem lá a ideia da cidade de Deus, e a cidade dos homens, e que vai servir como base para aquela configuração da Idade Média, que você tem que ter estudado na aula de História, no feudalismo, etc. Nada mais é do que uma grande perversão, uma grande distorção do pensamento do Agostinho. Mas o Agostinho, como a gente viu lá no início, cronologicamente, ele está na Antiguidade, mas é ele que começa o pensamento da filosofia medieval. E também é uma peça muito importante para o final da Antiguidade, início da Era Medieval, na história. O Santo Anselmo, ele é importante porque ele vai trazer o primeiro argumento para a existência de Deus, que é chamado de argumento ontológico, ou ainda argumento cosmontológico, que é um argumento, de certa forma, ele parece até bobinho, mas é o primeiro, é isso que importa. Antes disso, a questão de se Deus existiu ou não, ela era inquestionável, e auto-explicativa. Então, o Santo Anselmo, ele vai dar o argumento ontológico que é basicamente assim, se Deus é perfeito, e a perfeição acumula todas as categorias, e uma das categorias é a existência, logo, Deus existe. Entenderam? É isso. É bem simples. Deus é perfeito. Perfeito é aquilo que tem todas as categorias. Uma das categorias é a existência, logo, Deus existe. Resumindo e traduzindo para uma linguagem mais simples, esse é o tal argumento cosmontológico de Anselmo, de Santo Anselmo, que vocês podem se deparar lá no Enem. Tomás de Aquino tem as cinco vias da existência de Deus e também sobre a natureza de Deus, que a gente vai falar no próximo slide. E daí a gente volta aqui. Bom, o Ockham também tem uma questão muito interessante, que é na Vale de Ockham, que é basicamente assim, a opção mais simples, geralmente, é a melhor. isso aí o Ockham dizia. E daí... E o Averroes é o árabe, o islâmico. O que vai acontecer? Tu tem uma era medieval, que se caracteriza pelo quê? O poder religioso toma o poder político, no mundo cristão. E tu tem uma era medieval, paralelamente, também no mundo árabe. O mundo árabe inclui a própria Espanha. Averroes é um espanhol. Nasceu na Espanha, mas era a Espanha árabe. E o que acontece? Os cristãos não tinham os textos de Aristóteles. Tinham os textos de Platão. Alguns. Por quê? Porque os destruíram. Destruíram quando tomaram a Biblioteca de Alexandria, e pelos anos de violência que o seu império teve, etc. Então, não tinham acesso ao pensamento de Aristóteles. Enquanto os árabes tinham textos de Aristóteles. Então, o Averroes, a principal importância, sim, é de ter trazido para a Europa cristã, para o latim, os textos de Aristóteles, que vai causar uma grande revolução não só no cristianismo, mas no pensamento ocidental. Então, o Averroes tem essa grande importância para a filosofia ocidental, mas também tem uma outra importância, que é a seguinte. Ele, bem dizer, é um iluminista. Um iluminista 600 anos antes. Por quê? Porque ele já vai questionar completamente os elos do pensamento filosófico com o pensamento religioso, os elos da política com a religião. Então, ele acaba que ele também vai surgir vários Averroesistas ali na Espanha, que vão influenciar o restante da Europa, que vão influenciar o final da Idade Média, e até o Iluminismo, séculos e séculos depois. Transição para o mundo cristão. Séculos V e VI. Depois de Cristo, óbvio, né? Muitos pensadores desse período defendiam que a fé não deveria ficar subordinada à razão. No início, os cristãos diziam que a razão estava ali, mas não era para usar, não. O Agostinho foi mudar isso. Porém, o importante filósofo cristão não seguiu esse caminho. O Santo Agostinho de Ipona buscou a razão para justificar as crenças. Foi ele que desenvolveu a ideia de interioridade. Ou seja, o homem é dotado de uma consciência moral e livre-arbítrio. Basicamente, o que o Agostinho dizia, para mim, pelo menos, é muito óbvio. Estou, acredita, Deus, Pai, Criador. E esse Deus deu uma razão, uma inteligência para o ser humano. É para usar, negão. É para usar, cara. Essa é a ideia aí do Agostinho. A Escolástica aqui, a Escolástica bem depois, lá, século IX e vai pendurar até depois do final histórico do período medieval. A Escolástica foi um movimento que pretendia usar os conhecimentos greco-murfo-humano para entender e explicar a revelação religiosa do cristianismo. As ideias dos filósofos gregos Platão e Aristóteles, porque aqui o Aristóteles já chegou através do Averroes, Averroes, século IX ainda não, Averroes é já século XII, que é quando ele vai trazer as ideias do Aristóteles. Adquirem grande importância nessa fase. Os filósofos começam a se preocupar em provar a existência da alma humana e de Deus. Para os filósofos escolásticos, a Igreja possuía um papel importante em conduzir os seres humanos para a salvação. No século XII, os conhecimentos passaram a ser debatidos, armazenados e transmitidos de forma mais eficiente com o surgimento de várias universidades na Europa. E claro, como já adiantei, o modelo das universidades era o modelo platônico. A discussão sobre Deus, talvez o maior nome da Escolástica, é o Tomás de Aquino, que talvez é o maior nome da filosofia cristã. Então, ele tem aqui essas cinco vias que para ele provariam a existência de Deus. Nem todas elas são novas, já estavam em outros autores, porém, outros autores apontavam para um algo. O Tomás de Aquino diz que esse algo é Deus. E é interessante que essas ideias têm sido retomadas pela filosofia contemporânea. Então, retomada no sentido de discutidas, já que a modernidade tinha abandonado essas discussões, como a gente vai ver em breve. Então, olha aqui. A primeira via para a existência de Deus seria a via do movimento. Algumas coisas, inubitavelmente, mudam sem serem capazes de provocar o próprio movimento. Aqui tem um errinho. não pode haver uma cadeia infinita de causas para um movimento decorrer sem existir um primeiro movimentador, não movido por nada anterior e esse seria o que todos entendem como sendo Deus. Ou seja, há um movimento no cosmos, inegável. E hoje, com a ciência, isso está mais do que comprovado. O cosmos que movimenta. O movimento é sempre gerado por algo que gera esse movimento. Porém, deveria existir um algo primeiro que movimentou tudo, um cosmos, e que necessariamente não foi movimentado por nada, porque se fosse movimentado por algo não seria o primeiro. É um argumento já de Aristóteles, porém, Aristóteles só dizia o primeiro movente. aqui, então, ele diz que seria Deus. Seguindo esse mesmo argumento, só que a relação de causas e efeitos. Tudo, toda causa gera um efeito, todo efeito tem uma causa. Aí a gente vai indo para trás. Então, tudo que é causa é efeito de uma outra causa, é efeito de outra causa, é efeito de outra causa, é efeito de outra causa. Teria uma causa primeira, que Tomás de Aquino vai dizer que é Deus. Então, os dois primeiros argumentos, eles já vinham, de certa forma, lá de Aristóteles. O terceiro, a existência do necessário e desnecessário. Nossa experiência inclui coisas que certamente existem, mas que são aparentemente desnecessárias. Porém, não é possível que tudo seja desnecessário. Pois, então, quando nada houver que seja necessário, nada existirá. Portanto, somos compelidos a supor que existe algo que existe necessariamente. cuja necessidade deriva de si próprio. Na realidade, ele próprio seria a necessidade para que tudo mais existisse. Esse seria Deus. Os cientistas modernos falam que essa seria a relação um tempo e espaço. Mas, então, tudo é causalidade. tudo é contingência. Você só está aí assistindo esse vídeo porque exatamente naquela semana o teu papai e tua mamãe fizeram determinada coisinha. Você está aí. E toda a humanidade está aí nessa mesma situação. Todos nós somos contingentes. As condições para a existência da vida da Terra são exigentes. O planeta Terra é contingente. O sistema solar é contingente. Universo contingente. Tudo é desnecessário. Mas por que existe? Existe porque algo teria que ser necessário para tudo isso existir. Senão, não existiria. E para ele, esse algo é Deus. A gradação. Se podemos perceber uma gradação nas coisas no sentido de que algumas são mais quentes, boas, etc., deve haver um superlativo. Que é a coisa mais verdadeira, nobre, portanto, que existe mais completamente. Essa, então, seria Deus. Então, se tudo tem o máximo, teria que ter o máximo dos máximos, seria Deus. Notar que essa terceira via, essa quarta via, lembram muito o pensamento, o argumento cosmontológico do Santo Anselmo. São bem mais elaboradas, etc., mas nos lembram também. E a quinta, tendências ordenadas na natureza. Uma direção para as ações em direção a finalidade se percebe em todos os corpos governados pela lei natural. As coisas sem consciência tendem a ser guiadas a que tem. Isto chamamos de Deus. Então, por exemplo, o universo é cheio de leis, é cheio de regras, é cheio, ele se comporta bem dizer da mesma forma, ele se comporta de uma forma relativamente esperada, ou seja, ele obedece uma determinada racionalidade e isso para ele seria Deus. Então, essas são as cinco vias do Tomás de Aquino. E também, então, o outro pensamento forte dele, que vai marcar o pensamento cristão até hoje, é essa questão aqui de baixo da natureza de Deus. Então, Deus é simples, ele não é composto de partes como ser humano, corpo, alma, matéria, forma, ele é uno, é perfeito, não lhe falta nada, é infinito, ou seja, não tem um início e um fim, é imutável, se é perfeito e infinito, não muda, sempre é, sempre será como é, e o próprio, então, Deus é uno, não há diversificação a si próprio, e daí tem toda a discussão da trindade, porque o cristianismo Deus é um e ao mesmo tempo é três, que é uma questão da teologia, teologia que não cai no Enem, mas se você se interessa pela questão, vai fundo, começa lendo as sumas do Tomás de Aquino, é milhares e milhares de páginas, é uma grande aventura. Right? Terminamos aqui, então, a filosofia medieval e vamos entrar na moderna.